Oi meu povo, vim aqui apresentar pra vocês a marca Dois Arcanjos. Gente, a Dois Arcanjos é fabricante de moda feminina e eles fabricam essas t-shirts tamanhos PMG que fica por apenas 12 reais de um atacado e a tamanho GG fica de 14 reais. A partir de 15 peças eles enviam por excursão para todo o Brasil, tá certo? Eles tem endereço no Moda Center Santa Cruz que vai estar sendo apresentado no finalzinho do vídeo pra vocês. E aí vai aparecer agora o WhatsApp deles para atendimento online. Então você pode estar entrando em contato que os fabricantes da Dois Arcanjos te mandam um catálogo recheado de cores e modelos de t-shirts pra você conhecer a mercadoria. A malha das t-shirts é fio 30, 100% algodão, tá certo? E é uma modelagem bacana que eles vendem. Muito legal! Eles estão presentes em nosso aplicativo Encontre o Fabricante e é um fabricante de confiança que você pode estar adquirindo a mercadoria sem nenhum problema. Gente, abaixo do vídeo está o link do WhatsApp do fabricante da Dois Arcanjos pra você entrar em contato caso você tenha interesse na mercadoria deles. E a partir de 15 peças eles já conseguem enviar pra você e você recebe na sua casa. Eles enviam em excursão e por correios também. Tá bom, meu povo? Baixa o nosso aplicativo Encontre o Fabricante também, o link tá abaixo do vídeo que você também encontra mais de 80 fabricantes lá com uma variedade de mercadoria bem legal. Assim, gente, com o aplicativo você localiza fabricantes com facilidade e segurança aqui das feiras. Aí tá aparecendo pra você o endereço da Dois Arcanjos lá no Moda Center Santa Cruz. Se vocês forem a Santa Cruz, dê uma passadinha lá no box da Dois Arcanjos que vocês vão adorar a mercadoria que eles mesmos fabricam. Então, se você tem interesse em comprar, entre em contato, diz que viu em nosso aplicativo aqui em nosso canal que isso faz a gente trazer mais variedade em fornecedores de confiança aqui pra vocês. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal.